Música Este vídeo é um oferecimento de PSN Games BH Lançamento de Playstation 3 por apenas R$70 Links na descrição Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos bem vindos a mais um novo vídeo Voltamos então aqui com The Walking Dead Estamos indo para o hotel Onde o Glenn está preso Vamos tentar salvar nele então Nesse episódio Nele, salvar ele Nesse episódio Então, bora lá Acho que ele está sinalizando que ele está ali Estou pronto para chutar Oh, Glenn, estou feliz de estar aqui Jesus, Glenn Hum, tem gente preso lá em cima E então, lá no quarto, eu ouvi um grão de dentro Quem é isso? É uma garota Nós falamos e ela se preocupa Eu estava tentando entrar e ajudar ela E ela começou a gritar e dizendo que eu estava batendo Eu tento convidá-la que eu não era E é assim que todos esses caras saíram da floresta Um copo quase me pegou E eu acabo de esconder na máquina de arroz Ficou você Agora vamos lá Nós não podemos só deixar ela Verdade, nós podemos Vocês são suicídios Por uma garota Eu estou salvando-a Com ou sem você Pensar sobre se fosse você Ok Vamos salvar a dama em apuros do Glenn Salvando a dama do Glenn Ok, essa é a plena Nós não sabemos o quão difícil vai ser para ela sair daquela sala Sim, está aberto Então nós temos que matar todos eles aqui Hum, para onde que vamos agora? Oh, cara Ela está comendo algo Então nós temos que matar A próxima Nós podemos fazer o carro A partir do carro Ou a partir do carro Se for parar de ser quieto Com isso Vamos embora Vamos embora para o trailer, então E agora? Estamos um pouco presos aqui Apenas que o Carly está vindo E nós não podemos usar tanto Muito obrigado. Não tenho certeza de que eu posso pegar ambos por mim mesmo, mesmo se eu tiver uma arma. Você vai precisar de armas. Eu vou precisar de armas. Vamos voltar para lá. Vamos para lá então. Não me pergunto se tem alguma coisa no pico. Vamos ver se tem ali alguma coisa cara. Fiquei imaginando. Vai ali ver então cara. Nossa. Wow. Tem um bagulho. Ai. Ei cara. Isso trouxe uma atenção. Cuide-se. Como é que tu vou pegar essa bagulha aqui? Hummm, vamos ver o que tu vai fazer aqui. Ah, eu sei que tem uma defenda ali. Porta trancada. E agora, como é que eu vou pegar o bagulho ali? Putz. Agora eu não sei o que fazer. Hummm. Tá, o que que eu faço agora? Ah, entendi, cara. O que que a gente fazer agora pra tirar aquele cara dali? Peraí. Tá, eu vou sempre ir pro lado aqui. O que que faz se vai pro lado? Ah, volto pra cá. Como é que você vai matar aquele carro sem atrair os outros? Eu não sei. Não sei. O que que eu vou fazer agora? Ah, o que que eu vou fazer agora? Tá, eu sei que tem uma chave de fenda. Não tô abrindo, não deu certo. Mas é agora, o que que eu vou fazer? Não. Não, não é pra vir pra cá. Soca essa bosca logo. Ops. Mas eu não sei o que fazer. Não vou voltar pra cá então, o que que eu vou fazer, né? Ai meu Deus do céu. Minha mãe aparecendo no vídeo novamente. É, tô fazendo uma participação especial aqui então. Tô achando bem legal. Olha aqui o que eu achei, um travesseiro. Então pega ele. Ai meu Deus do céu. Que bom. Vamos pegar? Vamos pegar. Pega. Pega. Boa sorte de estourar eles até a morte. Isso é realmente não o que eu tenho em mente. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Você tem algum travesseiro para entrar em carros? Não sem ferramentas. Ou fazendo um monte de ruas. E nada com pílulas. Estou acabando de pincar as pinturas. 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 Sai da sua arma. Mas no início. Apenas segui minha linha. Estou perto de mim. Isso foi maluco. Estou acusando para a sua flora, está abriguemente. Vamos fazer minha lera. Estou acabando de pincar. Cáis. Às vezes vou Eternal. Não! Vamos nos pincar as pinturas. Isso foi incrível! Há algum peito no carro. Espera. Deixe-me ver a espalha. O porcelain dentro dessas coisas não se torna com o papel. Isso pode escrapar o fogo bem. Isso é exatamente o que eu estava pensando. O tio lá, que eu esqueci o nome. Do vovô muito louco. Vou olhar para o lado. Vamos nessa viadinha, né? Vem cá, zumbi. Chega aí. Que tu vai tomar... Uma coisinha na cabeça. Tá ligado, né? Não? Ah, é para minar na cabeça. Até agora foi. Fica para que ele vai eliminar. Minar na cabeça. Ai, nossa. Olha os caras cargados para matar um zumbi. Vai, 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 vai. Agora foi. Muito bom! Obrigado por me levar. Com certeza. Para matar o gordão aqui. Só dar uma coisinha na cabeça dele também. Para acabar tudo. Pronto. Pessoal, onde foi a sua arma? Para uma pequena pequena caixa. Pessoal. Pessoal. É legal. Agora nós temos isso. Vocês dois já estão prontos? Agora a gente tem um machado de bombeiro. Muito melhor. Dois mais. Isso deveria ajudar. Tá, agora vamos subir lá então. Tem as escadas. Por que vocês não estão escondidos? Por que vocês não estão escondidos? Por que isso vai para o inferno? Por que vocês não estão escondidos? Nós estaríamos escondidos. Nós estamos escondidos. Eu não quero ir. E agora? E a dama do Lee, cadê? Do Glyn, quer dizer, Lee não. E aí? Vamos lá para ajudar! Vamos lá, pessoal! Um momento. Se abrir nós podemos levar você para um lugar mais seguro. Nós temos uma equipe no town. Não, não, não! Ela está em problema! Minha, vamos lá! Vamos lá! Stop! Just stop! Eu estou saindo. Você está perdido. Oh, Deus. Eu... eu disse para ir embora. Nós precisamos conseguir você ajuda. É muito tarde para isso. Pessoal, ela está perdida. O que? Eu te disse, eu disse, vá embora! Eu estou perdida! Mas você não vai só sair. Vamos calmar. Você pode estar bem. Eu não vou estar bem. Meu garoto estava perdido. Você se torna e morre. E você volta e você matou qualquer coisa que você possa encontrar. Você tem um garoto? Glenn? Eu não quero isso. Não é Christian. Por favor, deixe-me. Por favor, vá. Oh... 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 Ok. Vamos sair. Só... Tente cuidar de você por qualquer tempo que você tem. Você tem uma arma. Então? Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Você sabe... E aí... E aí... E aí... Não tem problema. Por favor. Eu não quero ser um deles. Eles... Eles... Satanic. Dê-nos. Eu não quero ser... Não. Não. Isso. Não. Isso. Eu vejo o que o diabo é assim e vai voltar como uma dessas coisas! Obrigado muito. Eu sei o que é terrível que isso deve ser. Nós não podemos assistir. Vamos. Nós não podemos ir ainda. O que? Por que não? Porque alguém precisa pegar a arma. Não pode deixar ela. Vocês dois, vamos. Ok. Deus te abençoe, tudo bem? Deus te abençoe também. Pois então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, façam aquilo lá que eu sempre falo no final do vídeo. Não se esqueça do joinha. Favoritar o vídeo. Todo mundo tudo bem? Sim, nós temos algumas perguntas no canal. Se inscreva no canal também. Oh, sim. Oh, sim. Eu tenho algumas coisas de combustível para pegar o carro do meu carro. Isso daí então, valeu Falou E fui